Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma envolvendo o Zé Vaqueiro e a outra envolvendo o João Gomes, onde o cantor presenteou seu amigo com um carro avaliado em mais de 200 mil reais. Que atitude, viu velho? Mas esse meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada. Fique aí um dia sem trazer vídeos pra vocês. Digamos que tô tirando uma férias, mas mesmo assim eu não consigo ficar sem trazer conteúdos e aí eu tenho que trazer aqui pra vocês, beleza? E a primeira notícia que eu resolvi mostrar é envolvendo o cantor Zé Vaqueiro onde ele foi diagnosticado com o Covid-19 neste último fim de semana. E por isso ele teve que cancelar alguns shows, como por exemplo um show que ele iria fazer no CTN em São Paulo foi cancelado. E aí diversas pessoas não entenderam isso e começaram a criticar bastante a casa de show pedindo aí o estorno do dinheiro e tá rolando aquela treta toda. As pessoas não compreendem, mas assim, a casa de show não tem nada a ver com isso. É que a doença está aí, todo mundo pode pegar a qualquer momento. Mas enfim, eu vou mostrar aqui primeiramente a nota da assessoria de imprensa de Zé Vaqueiro pra depois eu mostrar o que foi que o cantor falou sobre esse assunto. E aqui fala assim, ó, comunicado. E as apresentações de Zé Vaqueiro dos dias 28 e 29 de janeiro serão canceladas. O artista testou positivo o Covid-19. O quadro dele é estável e com sintomas leves. A equipe responsável pela carreira de Zé Vaqueiro está empenhada em remarcar as datas o quanto antes e conta com a compreensão de todos. Foi isso aqui que a assessoria de imprensa de Zé Vaqueiro acabou soltando. E agora eu vou mostrar o pronunciamento do cantor em palavras dele. Vejam. Fala pessoal, boa tarde pra vocês. Passando aqui pra falar sobre o que eu acabei de postar aí. Infelizmente, testei positivo pra Covid. Os sintomas estão bem leves. Só tosse, coriza. Às vezes a tosse ataca um pouquinho, moleza no corpo. Um pouquinho da garganta doendo. Mas tô me medicando já. Espero que em nome de Jesus corra tudo bem, que não piore nada. E os shows que seriam esse final de semana, infelizmente não vou ter como fazer. Mas já tô me cuidando pra logo, logo voltar e tocar lá em São Paulo. É sempre um prazer estar tocando lá. O pessoal lá é maravilhoso. Mas é isso. Agradecer os artistas que vão tocar no meu lugar. Mas em breve tô voltando aí. Deus abençoe vocês. Se cuidem. E é isso. Obrigado, turma. Eu também tomei todas as doses da vacina. Né? Fiz o teste com a Ingra. A Ingra testou negativo e eu positivo. Eu já me isolei. E... Tô aqui agora. Agora é... Me cuidar direitinho pra sair logo dessa. Tomar os medicamentos, tudo certinho. E fazer os testes. Até o vírus sair. E é isso. Gente, se cuidem. Pelo amor de Deus. E se vacinem. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Zé Vaqueiro falando sobre isso. Que ele melhore logo e volte a fazer aí os seus shows. Eu acho que acredito que logo logo aí isso vai passar. E sem sombra de dúvida, um dos assuntos que chamou bastante atenção no dia de hoje, sexta-feira, foi de João Gomes. O meu cantor presenteou Geovane Sanf. Como vocês sabem, Geovane é amigo pessoal de João Gomes. E ali os caras começaram praticamente juntos. Onde Geovane lhe ajudou bastante. E hoje ele toca na banda de João Gomes como sanfoneiro. E aí, velho, o João Gomes foi lá e lhe presenteou com uma caminhonete avaliada em mais de 200 mil reais. Esse assunto repercutiu pra caramba nas redes sociais. E eu resolvi também compartilhar um pouco aqui com vocês. Outro vídeo que chamou bastante atenção recentemente foi envolvendo uma sensação. Onde também lhe presenteou um cara que lhe ajudava lá atrás com o carro. Enfim, eu vou mostrar esse momento aí de João Gomes que eu achei super interessante. E aí, Mag? Ele ainda tá perguntando se a mim. É, ele ainda tá... Você acredita, né? Você ajeita aí pra ter uma foto tua. Aqui mesmo. Aqui, ó, tá, na frente, ó. Mas mãe, o que é que a garota da senhora tá vendo, Mia? Ah, gente, chora. Cadê a placa? Será que tu derrubou a placa, bicho? Ah... Alguém vai voltar aí pra buscar a placa que ele derrubou? Pera aí, amor. Te amo, tia, muito obrigada por tudo, por tudo, por tudo. Deus é maravilhoso. E aí, cara? E aí, obrigado, velho. Tamo junto. Alguém vai voltar aí. Não. Tira uma foto minha aí, eu de frente. Vai. Hoje eu tô tremendo, é. Pois é, rapaziada, que top isso, velho. Isso é muito surreal. Aí as pessoas ainda perguntam, ah, por que o sucesso de João Gomes? Pô, não tem palavras pra descrever isso, né, velho? Por que o cara faz sucesso? É pela humildade. Ah, mas... João Gomes é um cantor que canta ruim, e João Gomes canta desafinado. É uma coisa que eu falo constantemente. Aonde é que tá escrito? Que pra você ser cantor, você tem que cantar desafinado, você tem que ser bonito, você tem que ser bombado, você tem que usar brinco, você tem que usar tatuagem, nada contra, tá, gente? Não tá escrito em lugar nenhum, velho. Eu acho que quando o público quer, as coisas acontecem. Quando Deus quer, as coisas acontecem. Quando o público quer, as coisas acontecem. Mais facilmente ainda. E João Gomes tá de parabéns aí por sua humildade, e é essa, né, a primeira vez que ele mostra ser um cara muito humilde e é um cara muito simples. Então, assim, muito merecido. Mas, enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aí da atitude de João Gomes. Bom, gente, muito obrigado. Espero vocês num próximo abraço. Até qualquer momento. Tamo junto.